Ele não vai parar não? Até que ele tá fugindo Ele não vai parar Ele não vai parar Não vai não? Duvida Esse território aqui a gente pode atirar não pode? Pode Aqui a posição que você tá não consegue atirar Fica um pouco mais afastado Estou eu Indo fazer uma grana de boa Quase capota o caminhão E olha o que que acontece Com essa porra aqui Quebrou, não funciona mais Essa desgrama, olha só Puta que pariu, o cara vai me cobrar Uma facada pra consertar isso aqui Na real Para de correr Demônio Não para de correr não Caralho, olha isso Só porque ia dar uma farmada legal Chameu o mecânico Vamos ver se ele vai vir aqui Caminhãozinho Provavelmente foi só O motorzinho Só o motor A parte mais cara do caminhão Tipo, só o motor Caralho, aquele ali é o mecânico? Ô, louco, o mecânico veio de Ferrari E aí mano, o que é o mecânico? Opa, rapaz Pediu mecânico, sou eu mesmo Exatamente mano, deixa eu te perguntar Olha só, você tá saindo fumaça aí Do bicho né velho É rapaz O que que você acha O que que você acha que pode ser isso aí mano? Ih rapaz Ih rapaz, estourou o radiador Hum rapaz, estourou o radiador Deixa eu ver aqui, deixa eu mexer aqui no bico Que pra ver Rapaz, vai queimar seu dedo mano, cuidado aí Não, não, isso aí É que tô mexendo no bico Putz, grilo mano, nem aí Como é que fica? Você não botou água nesse radiador não, hein? Rapaz, tem tanto tempo que eu não Que eu não boto água Pode ser isso velho Porra, o que que uma água faz É mesmo carro pro carro aí velho Vai ter que, eu acho que entrou óleo também pro motor Vou ter que arriar aqui de novo aqui O Capu aqui pra viver Beleza, beleza Putz aqui para O cara vai me cobrar facada mano Certeza velho Caralho, nem sabia que abrir a porra do carro A varetinha de óleo dele é desse lado aqui né? Acho que sim mano, é aí mesmo Deixa eu levantar aqui Ih rapaziada aqui, como é que tá? Entrou água pro motor Aqui na varetinha Sério? Putz que pariu mano Mas eu acho que dá pra mim ajeitar Eu tô com radiador ali no carro ali Tranquilo Não sei se dá pra esse modelo aqui Deixa eu ver o modelo aqui É normal o mecânico andar com radiador de caminhão? Se não for Não velho Eu fui buscar pra outro caminhão Ah, pode crer Eu tava buscando pra outro caminhão Rapaz, deixa eu ver a numeração se bate ali Vê lá, vê lá O cara leva um radiador na Ferrari mano Não tem nada que é isso aí, tá? É por isso que tem dinheiro né mano Tem uma porra de uma Ferrari A parte que é aqui da facada mano A numeração é a mesma É a mesma? Aí sim É Já vou botar aqui ó Mas calma aí Mas calma aí Quanto que vai ficar isso aí mano? Milpilo Radiadorzinha aqui em 500 Vai ser 200 Tem uma porra de 300 Demorou milpilo De boa De boa Vai ter que abrir o capô aí de novo né velho Não, radiador aqui Eu vou arrear ele por baixo do carro aqui primeiro Só posso parar a porra Só mexendo ele no carro não velho Dizem ele Agora sim Vou levantar que vai o capô Para o radiador descer Agora ele vai abrir o capô Para poder Meter aquela mágica da solda Quer ver? Tudo aqui na cidade Vou soldar aqui um Cabeça só que aqui tem um bocadinho Mas olha só Eu posso ir na mecânica De boa De boa Será que essa solda aí vai Vai aguentar bastante tempo? Ou vou ter que trocar ela daqui do tempo? Rapaz, vai aguentar aqui Você anda muito com o caminhão? É, anda por uma estrada de barro né Então pode ser que Vai durar aí uns 5 meses Pode crer Ô pedra Dá para ser desgramado Mas para que você fechou a porra do capô Caralho Pedra esse zinho Aí pronto Bota água aqui agora Bota água e óleo Boa Aí sim Agora o caminhão Mas o caminhão vai ficar show velho Fecha Aqui o capô dele aqui Vai te ajudar aqui Deixa eu subir aqui em cima Para fechar mais Aí fechando Aí Ô meu amigo É Eu nem sabia que essa parada aqui do meu caminhão levantar Para mim o motor era lá Lá atrás lá velho Como eu sou leigo caminhão né velho Você consegue fechar para mim isso aí velho? Eu não consigo fechar a tampa cara Você pode fechar para mim a tampa aí do caminhão? Alô mano Alô mano Alô mano E aí mano 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 mecânico Ups Mecânico caiu Porra Mandei com o motor lá atrás mano Eu não sei como é que ele fez velho para abrir essa porra disso aqui Eu não sei fechar agora velho Vou esperar ele voltar aí mano Eu não sei como é que ele fechou Abriu isso aqui não velho Será que é truque? Então vamos tentar mano Vamos botar aqui Barra Porta-mala Não não é Eu não sei como é que é a do capu Vou esperar ele voltar aqui Se ele voltar Vou continuar aqui o RP com o cara aqui Aí rapaziada O cara mandou o comando ali para mim Eu consegui trancar ali ó Agora É barro Vou agradecer o cara ali Barro de Aí abre e fecha Então eu já fechei aqui Acho que o cara não vai voltar não velho Porra Tô aqui uma carinha já velho Esperando ele uns 4, 5 minutos Acho que vou prosseguir para o meu caminho velho Tô vendo aqui que ele tem uma Ferrari Acho que vai ser fácil de achar ele depois para pagar velho Deixa eu ver se tem placa aqui atrás Tem Tem uma placa aqui atrás aqui ó P210 KFA KFA mano Caralho o cara tem uma Ferrari mano Será que ele vai ficar puto se a gente entrar aqui? Ah qual é? Não Só dá uma entrada Só ver como é que é o carro velho Acho que ele fica puto não é? Minha mãe do céu hein? Alô alô Quero um carro desse Porra Porra Não pega nunca Que isso jovem Que que é isso Rapaziada eu vou continuar aqui O cara acho que não vai voltar não Acho que o cara não vai voltar não Vou continuar o que eu tava fazendo Eu não vou gravar isso aqui Que eu já gravei essa semana Eu vou fazendo farm Então quando acontecer alguma coisa eu volto com vocês Pegar um pega que é daqui até Até onde? Até lá na divisa Aí Não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o peguinha Até Tem uma ponte aqui na frente Na pra frente Uma ponte Uma ponte Uma ponte aonde? Pera aí Eu vou marcar Eu vou marcar Eu vou marcar Não tô ligado Tô ligado Tô ligado aquela ponte Vai ser que você não quer ir até lá na divisa? A gente passaria por baixo Quem chega lá perto da da colômbia? Qual mas? Mas na divisa? Pode ficar longe né velho A mais que esses carros aqui é rapidão fi Vamos ver quem chega lá Beleza vamos lá E... Três buzenadas? Como é que vai ser? Três buzenadas? Então vai Vou buzenar aí O carro dele pra estancada melhor O negócio é velocidade final Vamos ver Vamos ver Vamos lá Porsche Velocidade final Porsche E Porsche Tá caipilapedando? Cadê Porsche? 260 266 270 O carro dele tá bem mais rápido mano Ó Porra Tem que me livrar desse Porsche mano Esse carro tá muito lerda Caralho Rapidão o carro dele ali velho Mano esse carro era mais rápido hein velho Defala a porra do carro velho Isso tá difícil vender Difícil vender esse carro 255 O carrinho dele deve ser barato Vou perguntar ele quanto que ele pagou naquele carro Deve ser mais barato que o meu velho Ó Se liga Você era louco? Tomou um assurro hein Ó O carro do cara tá sumindo lá na frente Ô louco Aí rapaz Você pagou quanto esse carro aí? Na loja ele tá 1 milhão e 900 Mas aí eu acabei deixando ele fortunado Foi mais ou menos uns 2.2kk Ah pode crer Aí tá explicado Pra mim esse carro era mais barato que esse aqui ó Porra Não 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 Falou Eu tenho um par de Panamera também Eu acho que ele anda igual O teu O Panamera? É o Panamera Pode crer Vou tentar vender esse aqui e pegar um carro Quer tentar? Não A Panamera com esse aqui A Panamera é melhor do que esse aqui um pouquinho ainda eu acho Ah é? É porque Panamera ele é forte forte né? Sei sei Mas eu acho que é Mas eu creio que seja um pouco mais rápido que esse aqui Eu vou tentar vender essa porra aqui e tentar pegar um melhor Ah mas você consegue pô Eu tô vendendo meu Mustang Se tiver alguém cheirando um carro mais barato Mustang né? Mustang é bonito Ele é lerdo né? Chega quanto? Ah Ele chega 250 252 na reta normal Mas na descida eu já peguei 290 naquela descida do hospital Pode crer Pode crer Ah esse aqui tá quase meia velocidade Mas ele é meio sabão Só que ele é meio sabão só Ah pode crer Mas rapaziada a parada é tentar vender essa porra aqui e comprar outro carro hein? Já nem pro cheiro pro carro do cara ali velho Só que o carro do cara ali é 1 milhão e 900 né mano? Pai do céu Aí pilotou o que sabe né? Agora meu carro tá valendo mais do que o dele Só não vai correr né? Que esse jogo é meio louco Mas tá valendo mais Agora que eu tô pegando na contra mão Vou ter que entrar na mão certo daqui a pouco Ui Ranhou Então já volto com vocês rapaziada Sabe onde esses caras podem estar? Pode estar lá pegando ainda velho Não gente vai nos dois locais Tá lá acho Vou chegar primeiro que você lá Bota forte mais É você vai na maconha Eu já passo direto no processador Pode ser Ó A esquerda aqui não tem ninguém Pode ser que você encontre alguém aí na direita Eu cheguei no final da esquerda aqui nada Só tô pegando a velho É aqui acho que nem tem não Só que isso da esquerda aqui é mó rolê É mó aluno É Ô rapaziada a gente tá indo ali cobrar uns caras mano Eu recebi informação que tinha uns caras na maconha Então a gente vai verificar se esses caras estão aqui na nossa planilha tá ligado? Tá a planilha aí O cara tem que pagar 25k por semana Vamos ver se tá na planilha ou se já venceu pra poder recobrar os caras, beleza? Esquisito Chegou aí? Aham Basicamente Tem Passar a fronteira aqui agora Tá Passei Pra esquerda Na rua Passar na ponte Tem um caminhão aqui Tá Já Aquela bordadinha Já vou passar direto Provavelmente os caras vão estar tudo lá em cima então Caralho, tem ninguém aqui É o cara que pagou Verdade, eu esqueci de atualizar ele É que não tem ninguém Os caras Processamento aí? É Você pegou a contramão ou a pista normal ainda? Contramão Contramão Ah Como é que você não vê esses caras? Ou eles vieram pra cá ainda Pegaram o trampo, tá ligado? Pegaram o trampo, mas não tô fazendo Mas olha... Pode ser também Não Nossa Que linda batida Ô Porra Tem um caminhão aqui É você que tá vindo de carro? Não, eu estou em busca de copo Vendo cidade a rua Tem uns caras ali hein Sim, sim Encosta lá neles Lá já conversa Um que tá de caminhão vermelho Ele já pagou É o dono da Mercedes vermelha Caminhão vermelho O resto não pagou eu acho Não tá aqui pra gente Não repassaram Olha que os caminhão tudo abandonado aqui Hoje lá aqui na palma Minha mãe do céu O cara caiu com o caminhão ali velho Deixa eu ver É mas aconteceu alguma coisa rética? O cara tá bem Oi? Oi? O cara ali tá bem de caminhão? O cara tá bem ali não O cara morreu Ih, rapá Caraca, se é que você vê que o caminhão me assustei Pulei no caminhão Foi lá pra baixo Puta que par Eu tô até achando que era testigo Tá vendo? Sabe aquela valinha que tem Chamou o seu amor aí amigo Pra ir no processador? Uhum O cara de caminhão aqui dentro Siga o seu deus Morreu Ixi Jogou o carro do carro lá embaixo Foi mais um Puta que par Deixa eu perguntar a vocês aí mano Vocês estão trabalhando de alguma coisa aí mano? É mano, tá tranquilo? Ih Ah O cara conseguiu aí Deixa o mal com o mecânico Tem que Seu amor vai ter que vir ajudar isso aqui ó Puta, isso aí é foda Pera aí Pera aí Vou puxar O jaqueta preta Quem era o dono daquela fiorina? Pera aí Isso aqui ó Era o cara que caiu? Pera aí Pera aí Só que o cara jogou meu carro aqui embaixo Ué mas e aquele caminhão? Quem tava nele? Eu 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 Ah pode ir Deixa eu te perguntar mano Você tá trampando com o que velho? Tô fazendo vado Vem ver agora Isso aqui Não pode crer mano Ah que vocês estavam indo na direção do processamento ali A gente tem que tá acolhendo o pessoal aí Sim fui ver o preço ali Quem que tá aí em cima aí? Quem que tá aí em cima que eu não tô querendo ver Jesus mano Falou pra vocês velho Falou 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 Ae bora bora com esse Lzinho Vai daqui de dentro Vai daqui de dentro conseguir atirar? Não Tem que ser no banho de trás Será que vai chegar a precisar atirar? Acho que não Tem pistola também Vai atirar por aqui Assusta fi Mas daqui dá pra atirar também Dá um tiro vai Passar primeiro ali Ver se ficou com o filho da putinha Eu tô achando que sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar o caminhão lá na garagem do Norte Eu sei Eu sei Vou ficar um pouquinho alto Vamos esperar eles pararem lá Eles são espertinhos Eles estão em dois ou três Caralho esse sol mano É aí embaixo Embaixo de nós Tem um caminhão lá Tem caminhão lá Tem caminhão lá Caminhão e carro Pode descer fi Ah Despertinho Isso aí né Olha que caminhão lá Foi o cara que eu conversei Ah pode ser Então os outros foram lá buscar então Aprofitando aquele carro desgraçado ali Fica parado Pá O que ele vai fazer ele ficar parado Voltando por aí pra descer Olha Bota a mão Bota a mão Bota a mão De boa Porra essa aí mano Tá fugindo pra que caralho Eu tô trabalhando Eu gelei Vou gelar porra Trabalhando de que? Trabalhando com o que? Coca Coca? É Deixa eu ver Deixa eu ver Me passa um produto aí Me passa um produto aí Não Tranquilo Tranquilo Eu vou te dar uma dica mano Faz a porra da maconha ou da meta Ah eu pensei que era uma paga Eu vou fazer Ela dá mais? Dá mais dinheiro aqui Você tem segurança porra Tem o caminhão ali na frente Então é ó Cheguei Faz um pagamentozinho pequeno Paz Fica uma semana porra Qualquer coisa dá um toque aí Demorou? Tão podendo aí De helicóptero Pode ir Pode ir Tão podendo aí De helicóptero É assim mesmo tio Os cara tão parado a pegar dinheiro eu acho Eu acho que foi aquele caminhão ali mesmo que eu vi Um verdinho É ele mesmo Deixa ele encostar lá Quando vai encostar não Vai ficar doido Tem esse mundo aí Uhum Ele não vai parar não Ah Ah Aqui ele tá fugindo Vou levar um pneu Atira nesse pneu dele Tirou para o pneu? Tira Pode tirar Não dá A posição que você tá Eu não sei tirar não Para aí Para aí Para o seu caminhão aí Para aí Atira Ele não vai parar Ele não vai parar Não vai parar Não vai não Duvida Esse território aqui a gente pode atirar, não pode? Pode Da Norte, né? Aqui, a posição que você tá não consegue atirar, porra Fica sem coisa Valei pra ele vender aí agora, porque aqui tá fechado Fica um pouco mais afastado Só dá um tiro pra avisar Não vai parar não? Parou, parou, parou Parou, hein? Parou, parou, parou Fica esperto, fica esperto, hein? Eu tô mirando, você sai, vai Eu tô mirando, tô mirando, vai Pode sair Me dá na cara dele Vai, pode ir Tá fugindo aí, mano? Tá fugindo? Porra, essa aí, tiozão Ah não, você tá achando que eu sou bobo? Abre seu caminhão aí, tio, eu vou ver sua carga Tira nele então, ó Cê tá ligado que a comunicação tá cortada, né? Cê não pode falar com ninguém, cê tá perto de nós Cristão Cristão Pela mais Meta Tá fazendo meta, cara? Cê tá fazendo meta? Cê tá fazendo meta? Sim Pois é, deixa eu te falar Cê tem que pagar a taxa pra milícia aí pra fazer meta, tá? Beleza Taxa de 30k sujo E quando eu te perguntei, cê falou que não tá fazendo porra nenhuma Tá querendo passar a perna, isso aí que eu tô entendendo? Pode ficar mexendo o braço e abra a boca, porra Esse cara aí, esse cara aí, passando aí de carro, deixa passar, deixa passar Ou esse pega? Hein? Responde aí, cara Não Eu quero dinheiro sujo Precisa se preocupar com isso aqui não Depois cê me paga Vai lá, deixa eu te devolver Só tem isso Cê tem isso aqui pra farmar Não, não, cê farma Cê farma Cê farma Aí cê paga depois Beleza Beleza Depois cê for lá na favela vender Cê vai e paga Entendeu? Mas a gente já marcou sua cara Se você não receber o pagamento A gente vai atrás, hein? Ó, vou atrás daquele outro lá Cara, dando fuga ali Eu acho que ele ia até aonde aquela porra daquele caminhão Cara, eu não sei a regra sobre pousar helicóptero, tá? Não sei se... Cê pode ir em todos os lugares, não é? Eu creio que pode Esse helicóptero é pequeno, né? Vou perguntar a vocês aí Você que é o dono do caminhão preto ali? Eu quero, irmão Repetir Você que é o dono do caminhão preto? Preto na frente? Exatamente Eu mesmo, eu mesmo Que que é que cê tá fazendo aí? Qual produto? Meta Já pagou a taxa? Da milícia? Exatamente O cara que saiu, velho Não, pô, eu já falei com o carinho ali Eu falei que quando chegar lá eu vou pagar pra ele Porque esse daí que eu falei aí Ah, pode crer, pode crer Aqui é o seguinte, cara Eu vou explicar pra vocês dois O PCC não manda mais naquele morro Aquele morro lá é da milícia também O morro da PCC e o morro da barragem são tudo da milícia Trancou o L, né? Tem que pagar a taxa pra nós aqui Chegou outro cara aí E aí, tiozão Tá fazendo o que, mano? E aí, tiozão Qual o trampo que cê tá fazendo aí? Meta Meta? Já pagou a taxa? Cê é da onde? Não, não interessa, mano Já pagou a porra da taxa? Mas o senhor não é da milícia, não? Ah, então pronto Cê sabe o que tá perguntando Pô, tô sabendo Pô, os irmãos tá tudo aí em volta, né? Exatamente, tio Então, já pagou a taxa? Paguei não Paguei não Paguei não, né? Quanto que é a taxa? Cê processa A taxa é 30k Cê vai processar E cê vai ter que ir lá na favela vender, correto? Assim que cê terminar de vender Cê vai dar um toque Que a gente vai lá receber os 30k Dinheiro sujo Pensei que tá limpo, não Beleza, qual que é o número do senhor? Pensei de número não Só dá um toque no anônimo Que a gente vai lá Tranquilo? Ah, tá Como é que eu chamo o senhor aí no anônimo? Pra o senhor saber como é que é o esquema Não, não Só dá um toque lá Tipo, fala Acabei aqui na favela Sei lá Qualquer troço ali pra gente se identificar Demorou? Bota sei lá O nome da droga A gente vai dar um toque lá A gente vai chegar lá Beleza, pô É nóis Quanto tempo eu posso fazer o processamento aí? Aí cê vai poder fazer o processamento por uma semana aí, mano Uma semana de boa Mais um Pô, nice É nóis É nóis, legal É nóis, legal Tá doido, pô Tem que ser grosso, pô Processar maconha Sim Processar maconha? Cê não pagou taxa não, né? Acho que mais ou Ah, que taxa? Ah, a taxa tem que pagar pra menina Precisa que eu não vou vender isso e tudo Inclusive o senhor também O senhor também não pagou não, né? O senhor também O senhor tá fazendo maconha, merda, que que é? Calma aí, calma aí Vem cá Deixa eu falar com o senhor aí Deixa eu falar com esse cara aqui Vai lá, vai lá Aí cê vai fazer o seguinte Que é cidadão? Cidadão, cê tá fazendo o que? Cê vai pagar lá na favela Maconha Maconha? Não pagou a taxa ainda não? Repete Pera aí cidadão pra escutar ele Quinta-feira, acho que Chega aqui, chega aqui, chega aqui Cê pagou a taxa o quê? Paguei pro RPN Cê pagou pro RPN a taxa? Sim Demorou, depois vou dar um papo com ele lá Mas tá passando um trote não, né? Cê pagou mesmo, né? Foi não, pô Não, paguei sim Demorou, demorou então Vai lá, pode ficar tranquilo Nossa, que tanto traficante Tá bom vendo Às vezes eles vão pagar, né? Vamos ver se não vai não Duvido que não O L dá medo nos caras Os caras não conseguem fugir Tenta fugir pro L Você viu o cara tentando fugir de caminhão, fi? Dando a luz super Ele só parou na hora que tomou um tirinho ali no carro Acho engraçado o cara jogando caminhão pros lados pra tentar proteger a zona dele O cara acha que vai fugir de helicóptero a 240km por hora Ele jura Aquele caminhãozinho que chega a 150km É Só o paciência ele tirou E ali dava pra instalar os patrões de boa Se quiser Dava, é porque é a posição Tava meio que ruim Mas dava Essa ali, mano A parada é pra você vender, não é pra usar aí não, tio Olha a fumacinha saindo aí, tio Quer uma? Quer uma? Não, tá de boa Essa é de boa Beleza A cidade tá boa a balança Tá bem propensa pra gente ganhar dinheiro hoje, né? É, aproveita aí, tiozão Tá vendo que a balança tá até cheia aqui, ó Tá tombada, né? É, rapaz Nossa, tá uma delícia, hein? Vamos farmar até o talo Tá, é Tô achando que 25k tá barato pra esses caras Uma viagem essas porra já Já paga A gente já sabe o que a gente podia fazer, mano? Um pacote top, tá ligado? O cara que vinha fazer maconha ou... Olha lá a parada A gente inclui no pacote uma pistola Com algumas balas, tá ligado? E aí ele paga uma taxa maior, tá ligado? Será uns 50k, uns 60k 100k, é isso que vai deixar 100k, é, por aí Eu tenho uns amigos meus que são olheiros, sabe? E aí eles estavam vendo lá o bagulho Não tem nenhum policial na cidade, pô Aí a gente aproveita pra farmar até o tal, né? Nossa, é que tem muita gente pra cobrar aí Que tá achando que não vai pagar a taxa Tentou até fugir do helicóptero Ah, tô ligado, tô ligado É que não faz... é que assim, porra É, por exemplo Porra, eu tenho um caminhão daquele ali, tá ligado? Por uma semana pagar 25k É de boa, tá ligado? Pra mim é muito de boa, por exemplo Porque, porra Eu falo muito com que eles falam ali Acho que os caras estão vindo tudo pra cá Vamos tentar ver esse comboio Ver se estão vindo pra cá Ver se chegou mais alguém lá Ó, tá chegando o caminhão Porra, é essa, mano? Eu tô ouvindo o quê, mano? É venta essa porra É venta Tem caminhão, caminhão Tem caminhão Eu quero abordar o cara aqui, não Meio perigoso Eu vou lá, você sobe com ele Oi? Eu vou e você sobe com ele Eu vou e você sobe com ele Não, mas eu subi com ele Vai que tem alguém aqui, porra Pode ir lá, porque vai sobrar Tá chegando outro caminhão lá, ó Ó, tá chegando outro Pode ser Pode ser Porra, dá pra descer por aqui? Tá, pode ser Tranquilo, tá chegando outra aí Ué, meu, tranquilo Terminando Já tem o nosso aí, a nossa parte? Ainda não A pessoa falou que já tá terminando? Terminando de fazer a segunda parte Ah, tranquilo Vem cá Tranquilo, faz aí E aí, rapaziada E aí Fica fazendo aí que eu vou dando uma guarda aqui Legal, tá legal Pode ficar tranquilo aí, pode ficar Eu vou ficar Eu vou sacar minha pistola, mas é só pra minha semiscência Aqui também Não, não dá necessidade não Fica tranquilo aí Fica esperto aí, o carinha aqui de jaqueta preta Tem pistola O caminhão que é teu, Birubiro É, quer dizer Conheceu o Birubiro já? Birubiro, porra Famoso Famoso jogador de futebol, viado Isso aí Agora No tráfico, viado Falei pra você que o futebol não dava dinheiro, Birubiro Tranquilo, mano Aí daqui uma semana, esse mesmo horário aí Só tá dando aquela renovada, beleza? Morou O cara que pagou a taxa, só falta o outro Eu vi Tô parado, atrás do caminhão aqui O meio vai passar isso Se ele apontar, não é pra você que eu peguei Rapazes, vocês não estão entendendo? A gente dominou essa favela, vocês estão ligados, né? Eu já falei isso com vocês em algum vídeo A gente dominou essa favela, só que eu não gravei, né? A gente dominou essa favela aqui Aí agora todo o serviço aqui fica pra nós Então a gente tá cobrando dos caras aqui que tá fazendo metafetamina Por isso que a gente tá aqui esperando o outro cara aqui pagar a taxa Aí sim a gente vai vazar daqui, beleza? Aí Birubira, aprendeu com quem isso aí? Com o Pelé? Sim Caralho Grande Birubira, só nos remix? Sim 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 Ei, mano, o local que você mora é tradicional O local que você mora é tradicional fazer uma tatuagem no rosto Tá dando money não, pô, ser DJ, cara? Tá fazendo umas droguinhas agora É Tem que ser, né? Já sabemos que é profissional não entrar, né? É jogador de futebol e DJ Exatamente Depois de tudo tá aí Na favela Jogou, jogou Tocou, trocou Agora só tá vendendo, vendendo Tem um louca caminhão ali, Joe Tem um louca caminhão ali Tem um cara aqui, fala Qual o caminhão? Não, 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 tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Pô, achei que era do caminhão do cara aqui, pô Não, do meu caminhão tem um louca ali Ah tá, eu não vi, mano Passageiro Passageiro Passa, vai lá pra esquina lá Tranquilo, hein Vão pra cá? Não, não, pra trás aqui Bota meu nome aí, pra depois fazer o corre de boa Tranquilo, já tira foto de vocês ali Depois eu vou botar vocês num caderninho lá, pra ficar de boa Aí daqui uma semana só pagar de novo, demorou? Bom, rapaziada Não sei quanto tempo deu de vídeo aí Mas se ficou pequeno provavelmente eu vou botar mais coisas aí Mas se ficou grande o vídeo acabou por aqui, demorou? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E eu vou continuar andando com ele aqui Se aparecer alguma coisa eu volto E aí E aí E aí I wonder what went wrong